O que vocês querem ver? Saque! O que vocês querem ver? Saque! O que vocês querem ver? Saque! Oi parceiro, esse aqui é o Nego Dama É o MC chamado do Frontline Te mata com a Geek Dama Aí o parceiro eu faço Hip Hop É o MC chamado Gastrona Tu é o Super Hip Hop Na moral tu tá gritando a beça Mas só que essa é sua gritaria Não me esqueça Eu falo assim Porque eu sem gritar também Não ganha quem grita mais alto E ganha quem grita bem Tama, 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 tama pelo meu cinto Se você continuar voando essa cara de demonização correndo Bagulho é novo Se ligando, ba-a-a-a-a-a-a-a-a Se ligando, ba-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Fez 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 Sabe por que aqui tem filtro, contente do pé é sumir igual o corpo do marido Não entendi porra nenhuma, não sei o que você fala, eu não sei o que você fuma Aí parceiro, esse é o rap, meu legado, aí se o Pechop chamar hoje, eu te mato, eu tô cruzado Bala de palhaçada, moleque, na moral, aí, olha só, que rap legal Por que você tá achando que é competente, embolando sua língua deve tá chambando com o seu dente Olha só se liga no meu papo tranquilão, você quer que o som e o patoma Toque em um alicerce, te mata quem é outro idioma É outro idioma na rima, mas você se fodeu seu otário, é o Brasil aqui que domina Nós queima a casa de geral na rua, só se prepara o otário, que a próxima é a sua É, queima a mulher que faz você ser bruxa, mexendo todas as minas das famílias, só celular de bruxa, aí, pega a visão que não pareja, essa bruxa é enfrentada, vai morrer aqui em Salém, nós vai queimar a casa, vai gabir do tabou, que só o pai de que o a gente conseguiu escapar do fogo, babir do tabou, o cabaí dos homens no meio do drama vai chegar ao dessa fazenda na função Dior, dior, aí, aí, aí Aí parceiro, seja eterno enquanto drag, aí o Thiago não odeia Eu sei lá, eu trago de drag Aí parceiro, eu venho assim seu padre, é um MC, chama Gastão e faço até o meu record A système é meio de rка billing com Você conhece ditado hoje, agora tem que mamar Ontar Unfortunately… Alright, go, go, go! Go, go, go! Ei, 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 ei Rapaziada, primeiro round ... Rga, suado, vocês votam Barulho que gostou da rima De chamar o telhão de lixo Barulho que me virou Joyce Thiago Nego Drama Sem dúvida Joyce Thiago Nego Drama 1 a 0 Vamos que vamos pro segundo round Vou pedir de novo hein Pra animais rapaziada, solta DJ Segundo round vamos pedir de novo A última da noite né Se não der, terceiro round Aê, aê, ganho geral Mas isso é roda cultural Batalha do time, o que vocês querem dê? Suckers Mas isso é roda cultural, porra Batalha do time, o que vocês querem dê? Suckers Ei, ó Aê, aê Cê quer falar que você vai matar as bruxa Cê acha que feiticeira tem medo da xixa Cê tá de sacanagem Olha só pra você Não venha com a rima fraca que cê não tem pra ceder Me acompanha, tô de joelho pra chupar xerê A cadeira tua mãe Aê, oi, me te chamando aqui Gachando na onda parceiro, se liga no papo que eu passo mistalho pra me interagir Aê, falou de branca de neve Só que eu posso arrimar boa e nessa releve Não é branca de neve, sua rima é fudida Vou dar um soco na tua cara, cê vira a bola do mentira Gachando na onda parceiro, se liga no meu papo que eu tenho que me enganchar Chama com o meu amor do Joyce E eu no meu jeito e o pai dele lá na sala O que que tá acontecendo? Gachando na onda parceiro Gachando na onda parceiro Gachando na onda parceiro Gachando na onda parceiro E aí, aí, aí poleneta cheio aqui falar Xerê que é da tua irmã tua larga Passa um carro, uma casa e um fregobá Clavia fica de vá, então bate de frente Eu passo o verso pesado agora coerente É isso que ele fala no repente Branca de neve no táxi Mariléia, cês entendem aí? Falem da tua irmã Vou gastra aqui sem ler na continuação O meu pai na sala fala o que tá acontecendo E o velho é no dentista, grita o dente tá doendo Ai, não tem coragem Mano, na boa, não vem gastar, vou dar essa viagem Eu vou fazer um comitê, um homicídio, a mariléia Que leva a pós escondido na xerega pro presídio Ai, parceiro, eu posso vir essa porra Representa, eu sou poeta, eu vinho de cachamorra Aê, na moral, a vitileza Não fala de presídio, é só sua mente que tá presa Ai, calma aí, o bagulho é difícil Mariléia cheira pó e eu rap, que é o meu vício Calma, 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 que teu rap quer teu vício Você ainda é criança, tem que ver, teu todo roupinho Matem a camuta, matem a postura Eu vou acabar contigo, se puta filha da curva Vai arrumando, vai arrumando até a segunda Xamã, a gente o pá tá xandando a ronda Ainda tá gastando o meu irmão Então segue na função fazendo, na improvisação É isso que ele quer gastar na moral Esse daqui tem seu índio Da triboa da papai Aê, então pega a visão A ilha que cê falou aqui de mente, somente prisão Tô, tchau, 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 tchau Então, vamos ver aqui. Não, não, nem votou. Nem votou. Barulho que quem achou que ganhou o segundo round foi chamar Kuduch Pelé. Barulho que quem achou que ganhou o terceiro round foi Joyce Thiago Nego Drama. Joyce Thiago Nego Drama. Kuduch chamou em Pelé. Kuduch! 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 Terceiro round. Certo. Um a um. Chega pra lá. Chega pra lá. Dá espaço ao apresentador. Rapaziada. Ah não. Ah não. Helene Joyce. Pelé em Joyce. Hussein. Pelé em Joyce. 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 Pelé em vaginalёл. belé em Joyce할ra você. O nºcSil T. Fica quieta aqui que é isso a caralho, é isso? Fica com o tchan, poxa! Me perdi com essa fó aqui! Ó! Roda cultural, na talha do tanque, o que vocês querem ver? SANTE! Que não roda cultural, na talha do tanque, o que vocês querem ver? SANTE! Já, já, já! Aí, aí, mesmo querendo Pelé o meu lugar Eu faço o que ele faria também aqui no seu lugar Calou de pisar na mente e eu beijo Só pega, eu saio da pisar e mando pica que tem queijo Não quero nem peleia nem turma, não dá Bota o chão que é melhor pra modificar Você que não percebeu Você nem sua merda que pensa com o chão que correu Eu que representar Sabe por que não, mano? Eu vou ter que te amarelar Até porque só pra você entender Que eu não preciso ser o melhor pra pisar aqui e te vencer Na moral, essa aqui é a rima Você fica encostando e sua rocha assina Aí, você acha isso maneiro? Encoste-me de novo que eu vou fazer sua cara que parceiro Eu vou fazer sua cara que parceiro Você tá jogando assim a sua imã Você quer gastar isso na rima, cara de peneiro A tropa do Feijão faz a chanta na tua prima Aí, na moral Esse aqui é Shaq Rap e eu só balançar o bumbum Na moral, esse é MC Comum Não acha só da lope nem com zoom Vou diga até tanto que vai de raiva ter iambi rap Olha, tá ligado, mano? Olha como agora você se bola Até porque nem preciso limar Me diz aí quem é você pra falar o que é reto Eu sou a cara que tava lá repreditando na chaveira Enquanto você tá no condomínio que postou de danzela É isso que eu falo no momento Criado é criado Tu não sabe nenhum desfundamento Para de falar merda, sei nem quem sou um morro Olho pra tua cara Eu vou até pedir socorro Na moral, esse é hip-hop e é salvação Criado, sua cabeça, está na rap excluindo na secreção Maluro que quem acha que ganhou a batalha de prbrigas histórico do P flames representando o trio da minha esquerda com o barulho para o MC Kinnis barulho que quem acha que ganhou a batalha histórica do tranque representando o trio à minha direta com o barulho para o MC Joyce é o MC Joyce é o MC Kinnis Joyce Nebulhame Diogo campeão da edição de 3 Cristiano dos campeões solta o beatinho chegou um papo aqui rapaziada chegou um papo aqui no seu filho calma aí, solta o beatinho todo respeito mesmo na moral boa noite primeiramente rapaziada geral aí tá ligado quem eu sou e eu conheço cada um de vocês também porque essa noite foi muito importante pra mim ouvir o grito de cada um e isso é muito importante pra cada batida que o meu coração tá compartilhando com vocês mas o papo que eu vou dar, mano é o seguinte, mano o bagulho que rola nas batalhas, mano isso realmente rola nas batalhas, galera pô, eu mesmo, mano eu comecei novo a rimar eu rimava, pô eu ficava emocionado às vezes, sim levava os bagulhos pro coração, sim mas, mano com o tempo eu pude perceber que isso é uma batalha isso é uma confraternização isso é expansão cultural não pode ficar pregando uma desunião aqui esse bagulho de Joyce e Pelé, mano esse bagulho de Joyce e Pelé é pra alimentar uma treta pô, se eu ouvir o papo que o Orochi deu aqui, mano o Orochi, mano ele é um dos mais importantes pra essa corra ser o que é hoje tá ligado, mano? eu respeito muito o cara e os pacientes todos nós também tá ligado, mano? ele ensinou todos nós, tá ligado? e o último papo que eu vou dar rapaziada, para de pregar essa parada de desunião para de brigar essas tretas aí o bagulho é como, mano? segue o fluxo é o papo reto, mano é o papo reto, mano é o papo reto o hip hop é nóis, mano é nóis aqui, pô geral junto geral junto isso daqui é bom pra geral, tá ligado? não pode ser bom pra uns e ruim pra outros esse é o papo tranquilidade, rapaziada aí, mano essa é a prova, tá ligado? hoje, irmão eu não vi uma batalha de baixo nível hoje eu vi essa porra cheia, mano muita gente, tá ligado? então, pra vocês verem, mano vocês não vieram ver um nem outro vocês vieram ver geral treta, mano não é necessário mas deixa eu ver essa porra sem treta, mano pra que nós precisamos disso? aí, só um papo, mano São Gonçalo agora tá todo junto, mano tá ligado? todo junto e agora você não deu um bagulho e pega fogo nessa porra tá ligado? ninguém tava aqui por MC News aqui no hip hop certo? lembro bem dessa rapaziada aqui, ó que nos começando choice ia lá pra Rodericka Maria Paula papo de quatro anos atrás, tá ligado? tem que amar a porra do hip hop, família e aí? vai rolar o manifestar e o bolado de vocês? aí, Samuca, solta o beat calma, cara segue e aí, um freestyle, pô muito novo sapatão correto, se não queima a mão claro fala pra mim, nós sem fome eu vou de carro pra casa você embrasou e botou a mão no cigarro eu coloquei a mão no cigarro sem problema rapaziada que representou a cena uns colaram de longe uns colaram de perto mas só que daqui a pouco isso daqui fica deserto mas só isso foi feito aqui, não é esquecido lá fizemos o rap história reunindo isso é hip hop e foi bem divertido foi multiplicado aqui não foi nem dividido isso daqui é só soma e não subi praia a rapaziada grita e mexe nem na praia mas só que vai surgir na festa que é rapaziada rapaziada é levada e os seus cruzão praia essa que é a parada vai dormir na cidade liga improvisada minha irmã é tão engraçada vou rolar pro Thiago eu tô ali empedaçada vou rolar pra nada e me suja na escada a união faz a força essa festa é tudo linda nego drama vai chegando essa rimada aqui na gica com o Thiago SP eu e a maçã eu e o mama chace que chegou fazendo aqui improvisou porque ganhar o rap eu faço um eco no meu pepe nego drama no meu pepe chegue e amassa na treca pode ficar até voada mas é de presente e ela não é prestada eu chego aqui só torrente satiscação todo mundo que cola é a conexão cê tá ligado que o bagulho é a união moleque cê tá apontando só que a rima que é boa e é claro que eu não tô apontando eu só faço com meus manos e cês vão ver o que frita de bom é do cotidiano nós foi campeão eu faço poesia mas mano nós é campeão é todo dia cê eu te tocando no bagulho e fazendo a rima cê tá ligado trupa isso é disciplina aí sem maldade eu não sou imbecil é a cena de batalha que cresce hoje por todo o Brasil segue no freestyle esse é o bagulho roda cultural batalha do pai que o que vocês querem ver é isso